Olá, irmãos e irmãs do meu coração! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vim mais fazer um bate-papo com vocês, sim, sobre a minha mudança, o meu processo de mudança pra vocês entenderem melhor. Quem não assistiu o outro vídeo, eu convido a assistir, né, que eu pus o título Eu Vou Mudar e realmente já estou mudando, né, já tem uns dias que eu gravei o vídeo. Então eu queria contar pra vocês, conversar com vocês sobre esse processo de mudança. O que me fez pensar em mudar, o que me fez dar esse estalo na minha mente, sabe? O que me fez entender certas coisas e é nesse vídeo que eu quero falar com vocês. Mas antes eu queria mostrar pra vocês uma coisa, antes que desapareça. Tô gravando esse vídeo aqui, já tá no fim da tarde, já vai entrar a noite. Então eu queria aproveitar a luz natural e queria mostrar pra vocês que lindo tá lá fora. Já tá mudando, tava mais bonita ainda, mas agora não vou nem cortar o vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que tá, como tá lindo. Olha, gente, que perfeição de Deus, olha. Com um dia maravilhoso desse. O dia hoje foi lindo, maravilhoso, perfeito, sabe? E a gente muitas vezes não sabe aproveitar o que Deus faz por nós, né? Gente, eu mostrei pra vocês a vista aí e aí o vídeo pausou, não sei como aqui. E aí eu pensei que tava gravando e não tava gravando. Mas eu nem vi que tinha parado a gravação, mas eu queria dizer pra vocês sobre isso. Essa vista linda, esse dia maravilhoso. E isso é um dos motivos que me fez querer mudar pra ser grato pelo nosso dia. Pelo dia que deu, mais uma chance de viver, mais uma chance de vida, né? Que a gente tem pra abraçar o mundo, pra, sabe? Pra enxergar o futuro nas mãos de Deus que a gente tem. Se Deus não quiser, não acontece. Mas a gente não deve pensar negativo. A gente tem que pensar positivo sempre. Parar de só tentar, 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 tentar e fazer. Deus deixou as nossas mãos, a nossa força, a nossa fé pra poder fazer as coisas. Correr atrás de tudo. Eu tinha falado muita coisa, sabe? Pra vocês. Mas infelizmente eu pensei que tava gravando e não tava. Mas enfim, fica aí com o restante do vídeo que eu gravei continuando. O gato derrubou tudo aqui. E aí fica aí com a continuação que eu tive que parar e perdi um pouquinho o foco. Mas não saia daí. Tá maravilhoso esse vídeo porque vocês vão entender o porquê da minha mudança. Porque já estou mudando, graças a Deus. É assim, gente. É difícil. Pronto, gente. Voltei. Já tirei ele daqui que ele tava brincando e derrubou tudo aqui. Derrubou tudo. Mas faz parte. Não saia daí. Conversa comigo aqui, minha irmã e meu irmão. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Ignora os barulhos que esse horário é o horário que o povo tá voltando do trabalho e não tem jeito. Eu tinha que gravar pra vocês. Mas eu prometo que os vídeos de agora em diante também vai mudar. Vai melhorar na qualidade. Eu prometo. Então você que chegou aqui agora e não me conhece, só a Cris. Se inscreva, ative o sininho. Deixa o like pra mudar junto comigo. Que a gente vai conseguir, tá? Mas esse vídeo aqui não tô gravando pra ter visualizações, coisas assim. Claro, se tiver um, eu vou ficar muito feliz, né, gente? Não vou ser hipócrita. Mas o intuito é conversar com essa amiga que já faz parte aqui pra entender porquê dessa mudança. Como eu tava dizendo pra vocês, Jesus tá voltando, a vida tá indo muito rápido. Depois dos 30, 40 anos, a gente acha que o tempo voa muito mais. Antes dos 30 anos, eu achava a vida tranquila. Tava indo com calma. Tinha dia que eu achava o dia até longo demais, sabe? O mês longo demais. Eu lembro que o mês de janeiro eu achava muito longo. Esses dias eu tava vendo nas redes sociais o povo falando mês de janeiro, o mês que tem mil dias. Porque acham que janeiro é muito longo. Mas eu, depois dos 30 anos, eu não acho isso. Janeiro pra mim não é longo nada. O mês já tá acabando. Então, gente, resumindo. Eu, Cris, resolvi mudar. Eu resolvi dar prioridade pra aquilo que me faz feliz. Eu resolvi dar prioridade pra minha vida. Pra minha saúde. Pra minha família. Pro meu Deus, principalmente. Por tudo, por todos aqueles que eu amo e por tudo aquilo que eu amo. E o canal faz parte disso. Porque eu amo o canal e eu quero melhorar o canal. Eu quero melhorar a vida minha aqui no YouTube. Ai, Cris, você vai apagar todos os outros vídeos? Você vai mudar os vídeos? Não, gente. Por enquanto, não senti vontade de privar os vídeos. Nem apagar. Nada disso, sabe? Só que vai haver mudanças no canal. Vocês vão notar. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E Deus colocou no meu coração muitas coisas. Tá abrindo muito a minha mente. Pra entender que muita coisa. Não basta só tentar. Tem que conseguir, sabe? Tem que se esforçar mais. Se é uma coisa que a gente não consegue. Por exemplo. Se você luta, 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 luta. Tenta, 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 tenta. Que não sai do lugar e vê que precisa de ajuda. Correr atrás de ajuda. Um terapeuta, um psicólogo, um nutricionista, um médico. Seja lá o que for. Igual esses dias eu tava doente, como eu contei pra vocês. Eu fui ao médico. Porque eu não tava me aguentando mais. Já tem mais de um mês, dois meses que eu tava sentindo muito mal. Né? Então eu fui ao médico. Deus deixou a medicina. Deus deixou as pessoas inteligentes. Que esforçaram. Que estudaram praquilo. Pra te ajudar. Não sou contra isso. Mas claro que primeiro temos que colocar a nossa confiança em Deus. Em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar sempre Deus na nossa vida. Deus que faz a nossa vida. Deus que cuida de nós. Né? Mas nós também, gente. Temos que fazer a nossa parte. Temos que correr atrás. E por muito tempo, antigamente, agora não. Agora já tem muitos anos que eu acredito que a gente sim tem que procurar ajuda. Só quando eu tava procurando. Mas eu acredito que sim. Mas a gente tem que procurar ajuda sim, sabe? Algum tempo atrás, no começo da minha fé. Eu comecei a ficar muito fanática a ponto de acreditar que a gente não precisava nem de ir no médico. Né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho a mente aberta. Sou a serva de Deus que entende das coisas. E sabe? Graças a Deus. Só que nem tudo eu falo no canal. Porque é difícil, sabe? Mas eu fiquei feliz que as amigas aí deram opinião de vídeo. De falar das coisas de Deus. Gente. Aqui é um canal de pessoa cristã. É um canal de família evangélica. Né? Vocês vão... Sempre vão ver vídeo por aí. Tem vlogs anteriores. A gente no culto. A gente cantando. Sabe? Eu sou... Eu costumo falar no meu trabalho que eu sou crente. Mas não sou chata. Porque eu não fico pegando o pé de ninguém. Ai, você tem que ser. Você tem que ser. E não. Não é assim. As pessoas vão se inspirando em você. Vendo a mudança de vida. E esse é mais um dos atos. Um dos motivos pra eu mudar. Eu comecei a pensar. Deus começou a colocar no meu coração. Como você quer que as pessoas se inspirem em você? Qual a inspiração que você quer passar pras pessoas? Eu não vou mudar, gente. Pra agradar ninguém. Eu vou mudar pra agradar a mim mesma. Eu comecei a perceber que eu não tava feliz do jeito que eu tava. Por que do jeito que eu tava? Porque eu já comecei a mudança. Sabe? Olha. Minha unha tava toda feia. Eu já fiz minha unha. Né? Eu quero manter minha unha bonitinha. Mesmo que eu trabalhe com limpeza. Eu quero sim ter minhas unhas bonitinhas. Pode ser curtinha. Pode ser longa. Pode ser. Mais arrumadinha. Hoje fiz minha unha. Quero começar a cuidar mais de mim. Sabe? Manter a sobrancelha arrumadinha. Nada de excesso. De exageros. Porque o servo do Senhor sabe. Que nada em exagero agrada ao Senhor. Mas deixa que você faça. Pra se cuidar. Pra se sentir bem. Pra se amar mais. Sabe? Pode sim fazer. Não que eu seja triste de estar de pijama. Tem dia que eu gosto. Né? Mas não pode ser o tempo todo de pijama. O tempo todo sem se arrumar. O tempo todo largado. Não. Assim também não. Né? Dona Corina tá me ligando. Depois eu retorno pra ela. Ela tava me ligando aqui. Sempre nesse horário. Ela me liga. Eu até esqueci. Comecei a gravar o vídeo. Mas é porque eu queria aproveitar a claridade. Então gente. O que eu queria falar pra vocês? O que eu tava falando? Sim. Aí esse foi um dos motivos. Porque eu comecei a falar assim. Eu tenho que ser meus vídeos. E minha vida lá no trabalho. Na rua. Quando estou no supermercado. Mesmo na padaria. Onde eu estiver. Eu tenho que inspirar a pessoa. Ser luz. Como a Bíblia diz. Ser luz. No meio das trevas. Ser espelho. Pra quem veja. Será que eu tô sendo um bom espelho? Uma boa luz? Eu comecei a pensar. Sabe? Gente. Eu falei. Não. Não que eu seja uma pessoa má. Que tipo. Faça os outros pecarem. Pra seguir o meu exemplo de pecado. Ou. Sei lá. Não. Mas assim. Tava meio sem graça a vida. Assim. Nos olhos das outras pessoas. Pra mim não tava. Não. Pra mim tanto faz. Mas nos olhos das outras pessoas. Pensam assim. Se eu olhasse pra mim mesma. O que é que eu pensaria? Comecei a pensar dessa maneira. Comecei a pensar assim. Se eu olhasse pra mim mesma. Na rua. Por exemplo. O que é que eu pensaria? E aí. Eu comecei a ver com os olhos das outras pessoas. E comecei a pensar. Eu tô feliz assim. Deixa eu ver. Meu canal. Como é que tá meu canal? Meu canal tá parado. Mas que tudo. Não sai do lugar. Qualquer coisa errada tem. Igreja. Servir a Deus. Eu tô servindo assim. 100%. Como tá minha vida espiritual? Não. Ainda falta mais. Com certeza falta mais. E são essas coisas que começaram a me mudar. De dentro pra fora. Eu tô sentindo gente. Sabe quando é aquela mudança que não é você que tá fazendo? É Deus. Porque sim gente. A mudança tem que vir de dentro pra fora. Não adianta você mudar só por fora. Pra poder agradar as pessoas. Pra mostrar pras outras pessoas. Tem que vir de dentro. E de mim tá vindo de dentro. Deus tá falando comigo no meu coração. E mostrando. Abrindo os olhos. Sabe? Que não tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Eu preciso ainda ser luz nessa terra antes de Jesus me buscar. Sabe? E eu quero trabalhar pro Senhor. Eu quero ganhar almas pro Senhor. Eu quero realizar meus sonhos materiais também. Eu quero ser luz pra minha família. Desculpa gente. Tô gravando esse vídeo. Mas eu ainda não tô 100% da gripe. Ainda vou secar meu cabelo. Fica molhado. Não posso nem ficar com o cabelo molhado. Que eu tô sarando. Né? Mas já vou. Nesse vídeo não vai ficar muito longo não. Já tô concluindo. Então gente. Eu quero ser luz pra minha família em primeiro lugar. Pra mim mesmo. Pra mim mesmo em primeiro lugar. Ah Deus em primeiro lugar. Né? Ah os que tá em minha volta primeiro. Né? E depois pros que estão lá fora. Sabe? Então a gente tem que ser luz. Com as pessoas. Tem que ser exemplo. Tem que ser. Como é que fala? Inspiração. Inspiração. Motivação. E é isso que eu quero. Quero motivar a mim mesma. Pra motivar vocês. Sabe? Não é só no processo de aparência. De emagrecer. Não gente. Existem tantas coisas na minha vida. Que Deus tem que colocar no meu coração. Que precisa mudar. E é isso que eu quero mostrar aqui no canal. Comente aqui amiga. Eu só vou fazer se vocês comentarem. Comente aqui embaixo se vocês querem que eu mostre todo o meu processo de mudança. Tanto na minha vida. Quanto na minha casa. Onde eu mudar. O processo de mudança. Se vocês querem que eu mostre os detalhes. Pra vocês entenderem melhor. Uma das coisas que eu quero mudar. É o meu exemplo. Pros meus filhos. Pra minha família. Por que Cris? Se é um mau exemplo. Não. Eu sirvo a Deus. Eu sou do jeito que vocês me conhecem. Sou livre aberto. Mas tem coisas em mim. Que ainda precisam ser mudadas. Por exemplo. Meu filho falou uma coisa assim. Que eu. Na hora eu fiquei triste. Mas depois eu falei. Isso também é Deus. Que tá no meu coração. Porque meu filho. Minha filha. Eles não são de responder. De me ofender. Eles não são disso. Mas ele falou uma coisa. Que eu fiquei triste na hora. Por quê? Aqui em casa. Eu coloquei um dia. Pra cada um lavar a louça. Um dia. Eu sou responsável. O dia todo pela louça. Um dia o Calé. Um dia o Assara. Um dia o meu marido. E vice-versa assim. Rotativo isso. E aí. O dia que sou eu. Às vezes acontece. De eu ir lavar a louça. E ficar reclamando. Que quem foi do dia anterior. Deixou louça. E tal. E fiquei reclamando. E fico reclamando. Às vezes eu sou assim. Principalmente na TPM. Reclamo. E aí. Meu filho. Foi lavar a louça. Depois de muitos dias. De muitas vezes. Ele foi lavar. E ficou reclamando. E eu. Meu Deus. É tão fácil. Esse pouquinho de louça. Meu filho. Faz sem reclamar. Vai e faça. Aí ele virou pra mim. E falou. Engraçado. A senhora pode reclamar. Eu não. E eu fiquei calada. Eu ia falar o que gente? Eu ia falar o que? É meu filho. Tem que me respeitar? Tem. Mas. Como assim? Faça o que eu digo. E não faça o que eu faço? Né? Fica feio. Fica feio sim. Né? Aí eu peguei. Fiquei calada. E falei. Senhor. Por que? E eu fui pensar. Nada melhor. Do que o exemplo. Não adianta a gente bater. A gente pôr de castigo. A gente falar. A gente ficar triste. A gente brigar. Nós somos o exemplo. Não que eu sou obrigada a lavar a louça do outro. Que ficou de ontem. Não é isso que eu tô falando pra vocês. Sabe? Lava caladinho. E depois fala. Eu lavei. Mas da próxima vez eu não vou lavar não. Mas não precisa ficar bababá. 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 Reclamando. Então são coisas que eu quero mudar. Sabe? A procrastinação é uma coisa que eu quero reduzir. Não vou tirar tudo. Porque eu não sou perfeita. Né? Mas eu vou tirar quase tudo. Em nome de Jesus. Essa é uma das minhas metas. Deixar de procrastinar. E nos próximos vídeos. Vocês vão ver isso aí. Eu vou mostrando pra vocês. Se vocês quiserem eu mostro detalhes. Se não quiserem eu venho. Converso com vocês. Que tipo de vídeo vocês gostam mais? Esse assim sentado conversando com vocês? Ou aqueles que mostram as coisas? Fazendo as coisas? Não, não, não. Deixa aí. Eu quero muito que vocês comentem. No outro vídeo vocês comentaram. Obrigada pelos comentários. Mas teve muita gente que assistiu e não comentou. Nesse aqui eu quero mais comentários. E se você não deixou o like ainda. Já sabe. Irmão quer irmão de verdade. Irmão quer irmão de verdade. Deixa o like no início do vídeo. Então você esqueceu. Dá aí que ainda dá tempo. Espero que vocês tenham entendido o objetivo desse vídeo. Já tá começando a ficar escuro por aqui. Mas a vista tá maravilhosa. E eu tô gostando gente. Dessa mudança dentro de mim. E eu quero que vocês acompanhem tudo. Tá? Deixa o like. Beijinho. Fica com Deus. Deus abençoe você. A sua família também. E mude também amigas. Mude junto comigo. Vamos juntas. Vamos juntos. Espero muito inspirar vocês de agora em diante. Porque antigamente eu inspirava na fé. Na família. Eu tenho certeza que inspirava. Mas agora tudo vai ser diferente. Eu tenho certeza que a minha família também vai se inspirar. E vai mudar. É muita coisa também que eles precisam mudar. E ficar uma família melhor ainda. Não seja ruim a família. Graças a Deus. É uma bênção. Mas vai ficar melhor ainda. Eu creio em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Deus deixou as 99 para falar contigo. Ele é teu protetor. Teu melhor amigo. Ele é Deus. Ele vai mudar a tua história.